Quando Amanhece Quando Amanhece O céu resplandece Os raios do sol olhar A natureza toda se alegra Passarinhos a gojear No campo Perfume das flores O arboleta se inspirou pra cantar Lá vai meu boi Lá vai meu boi Derrubou porteiras Ele só quer modiar Esse touro é bravo E nem segura ele não Aprenda O meu senhor São João Lá vai meu boi Lá vai meu boi Bendia meza da beleza Brincando em noites Me essential Guindas e paqueiros Pra me agrá cha Real Não foi da rua O meu barco O meuinas I Quando amanhece o céu resplandece Saiu do seu olhar A natureza toda se alegra Passarinhos a gojear No canto da fúmula e das flores O arboleta se inspirou pra cantar Quando amanhece o céu resplandece Os raios do sol olhar A natureza toda se alegra Passarinhos a gojear No canto da fúmula e das flores O arboleta se inspirou pra cantar E lá vai meu voz Lá vai meu voz Derrubou porteiras Ele só quer valiar Esse couro é bravo E nem segura ele não Aprenda com meu senhor São João E lá vai meu voz 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 E nem segura ele não Ela vai meu voz Lá vai meu voz E neconex Legenda Adriana Zanotto